O Investe Mais é um dos benefícios que você pode ter aqui no BTG. Com ele, parte do que você gasta no cartão de crédito é depositada em um fundo de investimentos do BTG. E o melhor, o seu programa de benefícios é do seu jeito. Ao ativar o Investe Mais, você pode escolher em qual fundo quer ter o cashback. Renda fixa, se você quer um investimento mais seguro. ESG para investir pensando em sustentabilidade ou Bitcoin, um jeito prático e descomplicado de investir em criptoativos. Você ainda conta com a flexibilidade de alterar todo mês o jeito que você quer investir. Gostou? Então entra no seu app BTG Banking e ative o Investe Mais agora mesmo.